E aí, jogador, tudo bem com você? Preparado pra mais um top 10 coisas raras aqui no canal? Hoje eu separei algo que eu tenho certeza que já te chamou a atenção. Sabe aquela hora que você morre e depois você vai telar o inimigo e algo te chama muita atenção? As mochilas. Elas que muitas vezes passam despercebidas, mas afinal, elas são muito mais vistas, galera, do que a própria skin. Muitas vezes você deve ter se deparado ao telar o inimigo depois de morrer e você se pergunta, que mochila é essa? Da onde ela veio? Como elas surgiram? Tá preparado? Porque hoje eu vou mostrar top 10 mochilas mais raras do Free Fire. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Madani. E seja mais que bem-vindo. O like já ficou azul? Preparado? Papai e caneta pra anotar se você tem alguma delas aqui? Então bora pro vídeo. Na décima colocação, que é a menos rara, mas com a sua pitadinha de raridade, a gente tem essa linda mochila General das Estrelas. O jogo descreve ela como mochila do General das Estrelas que ninguém pode abri-la. Exceto o próprio General. Ela veio, galera, como prêmio secundário de uma das incubadoras mais queridinhas, que é a Top Criminal. Não sei se você lembra, mas no Top Criminal muita gente queria aquela skin, por isso gastou vários diamantes. Por isso a gente sabe que nem todo mundo era gemado, né? Nem todo mundo tinha grana pra investir na incubadora. Mas algumas pessoas ainda conseguiram levar pra casa, como prêmio secundário, essa linda mochila, que até então não voltou até hoje. Ou seja, por enquanto ela tem sua pitadinha de raridade. Galera, em nono lugar aí, em mais de 2019, a gente tem essa linda mochila que se chama Monstro Espacial. Pra mim, de monstro não tem nada. A besta no espaço é assim que o jogo a descreve. Ela veio também como prêmio secundário de uma incubadora chamada Besta das Galáxias. Você não lembra? Fica tranquilo, que aqui eu vou mostrar pra vocês. Ela veio na gringa também, em agosto de 2019, como prêmio de token, sabe? Aquele tokenzinho, aquelas missãozinhas que você faz. Então, quem sabe, ela vem aqui pro Brasil também. Mas, por enquanto, ela não deu o ar da graça, então tornando ela super rara. Se você tem ela, coloca nas costas e vai lá, galera, que eu tenho certeza que você vai poder ostentar a sua linda mochila rara. Em oitavo lugar, temos a mochila concha de tartaruga. Eu sinto que minhas costas estão protegidas. Era assim que o jogo descrevia e descreve ela, né? Aí, muitas pessoas pensaram o quê? Opa! Calma aí! Essa mochila tem o casco da tartaruga, já incorporamos um tartaruga ninja por aí e ela tá protegendo as costas. Mitos à parte, muita gente comprou ela achando que sim, ela protegia as costas. Mas eu, particularmente, sinceramente, até hoje, não sei se realmente ela protege ou não. Muita gente acha que porque tem um casco de tartaruga ali, os tiros vão rebalar e você não vai sentir nada. Tipo a proteção da panela, mas nas costas, é mito. Eu, sinceramente, não sei, galera. Essa mochila veio em maio de 2018, no Diamante Royale. Pra quem não lembra, ela veio aí junto com aquela skin bolada do chipão amarelo, lembra? Bom, muita gente ainda não gastava muita grana lá em 2018 e ela se tornou muito rara. Por enquanto, ela não deu o ar da graça ainda nos eventos. Mas, fica tranquilo. Porque no jogo, no Free Fire, particularmente, nem tudo se torna raro e nem tudo é raro. Muitas coisas a gente sabe que a Garena vem lançando novamente. Mas você sabe por quê? Peraí, eu sei que o vídeo não é pra falar sobre isso, é sobre mochila. Mas eu conversei um pouquinho com a galera da Garena. Perguntando e questionando por quê essas skins raras tá voltando pro jogo. E o que eles falaram pra mim, galera? Eles falaram o seguinte. Dani, sabe por que a gente traz as mesmas skins? Porque o jogo é conhecido por ser um jogo super leve. Cada skin que a gente coloca nova no jogo, cada personagem, ele pesa um pouquinho a mais. Então, a gente prefere trazer as motilas antigas, as roupas antigas, pra não pesar tanto o jogo. E assim, deixando as pessoas que não tem um celular tão bom, galera, poder ainda continuar jogando tão queridinho Free Fire. Então, a explicação tá aí, pelo menos, da parte da Garena. Galera, já trazendo uma polêmica, então, pro vídeo, eu quero que você deixe a sua opinião, tá? Você acha que é bacana, Garena, trazer tudo isso novamente pro jogo? Coisas que pareciam raras e hoje não são tão raras assim por voltar em eventos? Ou você acha que não? A Garena não deveria trazer nada de antigamente pra atualidade. Deixa aí nos comentários, eu quero saber qual é a sua opinião. A Garena tá certa em trazer as coisas ou não? Eu quero saber a sua opinião aí, tá? Então, deixa nos comentários. Galera, e essa mochila eu não tenho, mas o editor vai deixar aí um videozinho pra vocês bem legal, né, editor? Não, não. Galera, essa mochila, ela veio do dia 12 até dia 24 de abril de 2019. Bem pertinho do meu aniversário, por sinal, tá? Eu faço dia 15 de abril. Se vocês quiserem, já pode ir comprando os presentes. Brincadeira, galera. Bom, ela veio, galera, como prêmio de recarga. Bastava você recarregar 285 diamantes, porém tinha uma coisa que ela passou despercebido. Essa mochila, ela só vinha com bônus de recarga se você recarregasse no site da Garena Oficial. Que é aquele site recarga de jogo, sabe? Hoje em dia ela é bem queridinho, todo mundo já conhece ele. Mas talvez por ter passado despercebido, galera, pouquíssimas pessoas têm ela até hoje. Então, se você tem, coloca ela nos costas e sai desculando por aí, tá? Porque ela é bem rara. Galera, em novembro de 2018 veio o passe. Desordem 8-bits. Ele que é conhecido como menino e menina digital, garoto e garota digital. Sabe aquele dos fliperamas? Que é lindo demais. Eu, particularmente, acho esse passe lindo. Lindo demais. E ele veio como bônus de pré-venda essa linda mochila. Chamada de Pixel, galera. Ela que tem seu level 1 verdinha, seu level 2 amarela com naranja, que pra mim ficou extremamente bonita. E seu level 3 toda em vermelho. Essa mochila, ela é extremamente rara. Se tem uma coisa, galera, que a gente sabe que até agora não voltou, é os bônus do pré-venda e as roupas do passe de lixo, né? Então, ela se tornou extremamente rara até agora. Por enquanto, ela não vende em um evento. Então, essa mochila Pixels é uma das mais bonitas e mais raras, na minha opinião. Claro que o top 10, galera, pra me mostrar aqui pra vocês, a imensidão de mochila que o Free Fire até agora lançou, é muito difícil, tá? Então, se vocês querem uma parte 2 com mais mochilas, que você não vai ver nessa lista, já deixa aqui nos comentários e deixa o like no vídeo pra fortalecer. Pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo aqui no canal. Galera, em outubro de 2018, veio a Revolução Extinguente. Ele que, infelizmente, eu, Dani, não comprei o pré-venda, então eu não tenho essa mochila. São as duas únicas que eu não tenho até agora, tá? Ele veio com esse bônus também de pré-venda, também custando 1.200 diamantes, galera, com essa linda mochila. Particularmente, eu acho ela muito bolada, mas eu não consigo aí estar ostentando essa mochila. Mas se você tem essa mochila, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E no Natal, a gente sabe que sempre tem evento, né? No Natal de dezembro de 2018, dia 25 de dezembro de 2018, veio essa linda mochila de rena, galera. A mochila de rena, onde estão os presentes? Eles estão dentro. Ela veio no level 2, muito bonitinha, no level 3, ainda mais linda. Ela passou um pouco despercebida, talvez, por ser uma mochila razoavelmente feminina. Ela veio com um bônus recarga na época do Natal. De lá pra cá, galera, ela voltou, sim, com 65% de desconto na loja. E você não vai acreditar, mas ela chegou a custar 70 diamantes. Ela ficou um tempo por aí, mas talvez o fato de ser uma mochila talvez um pouco mais feminina, ela ficou ali de ladinho. E hoje ela se tornou rara, e se você tem ela, você pode colocar aí nas costas e sair desfilando, beleza? Galera, e essa talvez seja uma das mochilas mais raras que eu vou mostrar pra você. Talvez ela podia até ocupar o primeiro lugar nesse ranking. Mas aqui ela vai ficar no meu terceiro lugar. Pra quem não sabe, em maio de 2018, foi lançado o primeiro passe de Elise, o Flor de Sakura. Ele, que até hoje é um passe bem raro, pelo fato de pouquíssimas pessoas em 2018 tá colocando diamante, né, no Free Fire. Mas bem só por isso. Eu sei que muitas pessoas perderam a conta, foram banidas, não conseguiram mais logar, porque na época não tinha Facebook, ou algo desse tipo. Então essa mochila, ela é extremamente rara. E o mais engraçado é porque ela vinha e comprou o secundário, que quase ninguém deu muita importância, e ela custava apenas 45 emblemas. É verdade. E agora eu paro e penso, Daniele, por que você não pegou aquele passe? Se você tem esse sentimento com algum passe, deixa aqui, galera. Qual passe você se arrepende grandemente de já estar jogando Free Fire, mas não ter comprado? Comenta aí pra mim, beleza? Galera, o top 2 aqui é uma das mochilas mais raras, essa linda mochila. Em julho de 2018, o Free Fire já lançou o segundo passe, aquele que é mais conhecido como o passe do hip hop. Esse eu tenho, tá? Então graças a Deus, esse eu posso falar pra vocês, que hoje é o meu passe mais raro de Elite. Galera, ela veio aqui como irmão frango. Há algo naqueles olhos. Assim o jogo descreve. Um ovo, né? Um ovo de cueca, galera. No segundo level aqui da mochila, já aparece o ovo querendo sair pra fora ali, né? E no terceiro, ele já tá com uma cara de mau, galera. Já tá bravo. Mas continua de cueca. É isso. Galera, essa daqui é uma das mochilas mais raras do Free Fire. Galera, em 2018, pouquíssimas pessoas pegavam diamante, então ele custava quanto? 165 emblemas. A gente pode perceber que é bem mais caro já que é do anterior, né? O passe do Sakura. Mas hoje, se você tem esse lindo irmão frango, coloca nas costas e sai desfilando, galera. Porque você é um jogador raiz e você pode se orgulhar disso, beleza? A gente sabe o seguinte, né? A gente sabe que nada é raro no Free Fire. Então, vamos esperar. Quem sabe ela venha em algum evento ou não. Mas, por enquanto, ela nunca mais apareceu no jogo, levando aí a segunda colocação. Galera, o top 1 vai ficar aí, então, com a nossa querida mochilinha do coelho branco. A gente sabe que esse mesmo coelho, ele vem rosa. Eu, por sinal, só tenho ele, tá? Eu não tenho porque, como vocês sabem, eu não sei o primeiro passe de Elite e eu vou me lamentar por isso o resto da vida. Mas é o seguinte, em maio de 2018, galera, essa linda mochila, ela veio aí custando 105 emblemas, se tornando a mais rara do Free Fire. Ela, por ser 105 emblemas, a galera já naquela época tinha que desembolsar uma grana muito grande. Muitas pessoas ainda nem completavam as missões ou jogavam pouquíssimo. Então, quem tem esse coelho rosa, beleza, tamo junto, meu amigo. Mas se você tem um coelho branco, galera, eu posso dizer pra você que você é um jogador raiz, você é um jogador privilegiado e pode ostentar tua mochilinha. Se eu fosse você, eu não tirava ela do corpo, né, galera? Mas é isso, deixa aqui na opinião, galera, de vocês, qual é a mochila mais bonita, tá? E qual é a mais rara. Galera, lembrando que os dois comentários mais curtidos ganham presente da loja de presentes. Se assistiu até o final, hashtag coelho branco. Já deixa o like aí pra fortalecer, não esquece do like não, tá? Que ajuda muito aqui uma Dani a trazer mais conteúdo pra vocês. Assim, eu sei que vocês estão curtindo aqui os vídeos, beleza? Já deixa aqui ideias para o próximo vídeo de top 10 no canal. Deixa o like, compartilha com os seus amigos aí, galera. Fusta nada não e já manda pra ele, olha, eu tenho essa mochila aqui. Ó, compartilha aí em todas as redes sociais. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!